Cheguei, cheguei chegando pra dar com o tamanco todo Quente que vive in the way Tá gravando já? Só pra eu saber, né? Olá! Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! No episódio de hoje nós vamos fazer um review! Review do filme Atomic Blonde! Revisioned in Intelligence Collection Let's cut the crap, shall we? And hand-to-hand combat I think I fucking love you That's too bad Bom, galera, eu fui assistir esse filme ontem E eu vou falar pra vocês que eu me assustei O filme é deveras bom E agora, como já estou melhor em dar reviews Eu vou falar pra vocês sobre o que é o filme O filme fala de uma agente, cara Uma agente, uma espiã do MI6 Que é a Lorraine, cara Lorraine Bruckton Algo desse gênero Ela é simplesmente a espiã mais zica da MI6 E ela tá fazendo uma investigação em Berlim Assim, ó Tem meio que uma lista de agentes duplos ali E ela é uma agente muito zica mesmo Ela, obviamente, tem extremamente conhecimentos Extremamente conhecida na arte das artes marciais E de dar com o tamango no tanque da moto deles De dar bala e dar tiro em todo mundo E ela é extremamente inteligente e muito sagaz Se eu tivesse que dar uma palavra pra sagacidade dela E o filme trata todo a respeito dessa investigação aí De agentes duplos Com Muro de Berlim E Guerra Fria E Putaria Os Escambau O roteiro desse filme não é nada novo Não é nada que você não esperava Até porque, vamos falar a verdade Agentes que são muito foda É algo que o cinema já vem explorando há muito tempo Então o roteiro, ele é um roteiro simples Mas ele funciona Um grande elogio que eu vou fazer pra esse filme É o seguinte Cara, a direção fotográfica está bombástica Tá muito bonito mesmo Vale a pena você ir assistir a esse filme Até porque, como eu falei O plot dele é muito simples Essa historinha de uma agente Que tá indo investigar E agentes duplos de uma lista, né Não preciso nem começar a citar filmes Que tratam de listas que vazam Ou nomes de pessoas do tráfico Ou do mundo do crime internacional É um assunto que já é bem batido Mas nesse filme é muito bem resolvido Com a forma como eles filmam Eu gostei muito porque eles respeitam o silêncio Aquele momento que tá tendo uma puta porradaria Não tem aquela música Não tem isso É simplesmente ela ali dando porrada em geral E outra coisa que é muito interessante Ela sangra O que é algo que vários filmes tentam não colocar Entendeu? Ela se machuca mesmo Fica com o corpo todo zoado Tem uma cena dela na banheira Que é simplesmente fantástica Ela tá deitada ali De boinha assim A banheira cheia de gelo Pra tipo meio que dar um choque térmico no corpo E falar assim Minha filha, não sei se vai dar pra curar isso aí Eu acho que... A senhorita vassourou aí Então tem algumas cenas muito bonitas Eles pegam uma cor que eu acho fantástica Aquele rosa com azul Que é meio que um vermelhinho com azul ali Tem uns clipes por aí Que tão usando essa cor pra caralho Do Justin Bieber Do cara do Jennifer in the Skies Do Pablo in the Ramirez Do Jennifer in the Night É uma cor que eles tão usando bastante E esse filme abusa Mas abusa de um jeito interessante Ficou legal É um filme que se constrói bem Simplesmente Se você tiver a oportunidade de assistir Atomic Blonde Eu falo pra você Vá no cinema E vá logo pra você assistir Se eu for dar uma nota pra esse filme Eu daria sete e meio Veja Porque o que ele promete Ele te entrega Você quer ver porradaria? Tem porradaria Você quer ver tiro? Tem tiro pra caralho Você quer ver explosão? Tem explosão Você quer ver perseguições de carro? Tem perseguição de carro? Então vá pro cinema assistir isso aí Junta teus brother e vai assistir Eu quero saber qual é a sua opinião disso daí O que você acha? Você gosta de filme assim? De espionagem? E mais 6? KGB? Um pequeno adendo aqui sobre a KGB Se você pesquisar os arquivos da KGB na internet Quem sabe até mesmo no Thor Você vai achar uns troços bizarros A KGB é zica, mano O jeito como eles lidam com as coisas é zica Tem que tomar cuidado Pesquise se vocês têm interesses parados de espionagem E deixa um comentário aqui Do que você acha desse tipo de filme Ou o que vocês querem saber a respeito de espionagem Vai que a gente faz um capítulo aqui Específico a respeito disso Não esqueçam, cara De me seguir nas redes sociais No meu Twitter No meu Instagram Segue a porra toda aí Que isso ajuda nós pra caralho Deixa o like Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra vocês E falou Podia ter pra assistir já, né? Eu espero que vocês tenham gostado